Fatos do trecho MB 1519 hein galera Olha que tinha maravilhoso Acordei hoje às 3 horas da manhã Quando a chuva tinha começado ali Aí eu falei, vou ficar em cama Vou ficar aqui na cama, em casa Mas como é que fica né galera Olha lá, olha o barriga de aço ali Leineira, eu já puxei aquele levinho já Os ali tem que ir, ó, menindroso também É isso aí né galerinha É isso aí, em busca de mais um compromisso Graças a Deus, a primeira do dia A primeira do dia A primeira do dia É 17 e 1710, ó Puxa Julieta Olha lá a boca de lobo atrás do chassi ali Que depressão, viu Aí quando foi ontem ali à noite ali Eu já tava dormindo Meu celular começou a tocar e eu achei que era do sono Eu, aí eu acordo, eu dormo Tento dormir cedo né, que acorda 3 horas da manhã Aí meu tio aí, que caminhão até lembrei Meu tio andando lá pro interior lá Ele 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 deu entrada de ar chegando ali no Nova Serrana Deu entrada de ar e tal O pessoal aí põe ali os trenzinhos Aí eu e o caminhão, minha irmã E voltou pra trás Mas é isso aí, nada é por acaso É isso aí né galera Estamos aqui na Na marginal da expressa E o roncão tá aí ó Olha o roncão bonito lá 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 Vamo com Deus Nesse tempo tem que ter mais atenção Né O pessoal que tiver de encargo Assistir vídeo Evitar ficar muito na frente de caminhão Porque Caminhão não frega igual carro É isso aí galera, beleza? Eu fiz um vídeo no 59 lá Mas tá agarrando pra Eu postar ele Mas eu vou Eu vou postar assim que der certo Beleza galera? É isso aí